Muito bom dia São Luís, bom dia Maranhão, hoje é segunda-feira dia 25 de outubro da graça de Deus, estamos no ar com mais um Voz das Luas um início de semana que nós esperamos que seja uma semana diferente da semana que se passou, onde muita violência, a violência, o caos se instaurou aqui na nossa cidade, diversos homicídios dois policiais mortos, segurança, muitas coisas ruins acontecendo na nossa cidade por conta da falta de segurança, sem contar da falta de ônibus já já nós vamos tratar sobre esse assunto agora é lamentável que o cidadão de bem não possa ir para a praia não possa ir no cinema, não possa sair da sua casa porque os bandidos, nem os policiais, nem os policiais estão tendo segurança você imagina aí o cidadão comum, tem que ser feito alguma coisa aí sei que a polícia está na rua aí, fizeram aí um desfile olha, eu não sou especialista de segurança, não sou da área mas veja, eu acho que as viaturas deveriam ser colocadas nos bairros não fazer desfiles pelas avenidas, porque os bandidos não vão praticar crimes não vão sair da toca quando a polícia realiza esse tipo de coisa então é preciso trabalhar com inteligência, colocar as viaturas nas ruas para trazer aí mais segurança para a nossa população está no ar, o seu Voz das Ruas eu não podia perder a piada, né? o lado bom da história é que nós estamos cinco dias também sem assalto a ônibus não tem ônibus olha, após duas audiências uma de conciliação do TRE Maranhão e outra mediação do Ministério Público do Maranhão trabalhadores e patrões não chegaram a um acordo estamos entrando no quinto dia sem ônibus a SMTT participou da segunda reunião no sábado mas nada foi resolvido diante da falta de entendimento uma nova audiência de mediação foi marcada para hoje às 15 horas na sede do Ministério Público do Maranhão no Calhau o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão segue no aguardo de uma proposta por parte do Sindicato Patronal olha gente, eu... assim, eu... está me cheirando aí uma forçação de barra para aumentar a passagem eu preciso ser sincero com você de casa na minha opinião uma forçação de barra para aumentar a passagem agora eu tenho a informação que a ex-gestão, já falei aqui pagava um subsídio para os empresários para que não houvesse aumento de passagem e a atual gestão cortou então, eu acho que deve haver uma solução o mais rápido possível porque os meus amigos comerciantes estão sofrendo sabe? porque, especialmente na Rua Grande a maioria da população transita de ônibus eu estive no shopping ontem vi a realidade as pessoas as lojas paradas shopping parado porque as pessoas estão sem ônibus para se deslocar e já vai para o quinto dia e não tem solução é uma vergonha, né gente? é uma vergonha que São Luís patrimônio cultural da humanidade as pessoas não conseguem resolver o problema básico agora, sinceramente falando você vai... você pode escrever aí você pode escrever isso aí vai... haverá sim aumento de passagem não por conta da ação da prefeitura, não mas por conta desse movimento porque é o que está transparecendo e tanto os empresários querem sim aumento de passagem olha, foi sancionada uma lei que proíbe o sacrifício de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses canais públicos e outros estabelecimentos oficiais similares mas será que essa lei vai ser cumprida, gente? será? a reportagem do ar foi sancionada a lei 14.228 barra 2021 que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose canis públicos e estabelecimentos similares para presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária este é um importante instrumento para disciplinar a prática e evitar ações cruéis contra animais essa lei federal ela é muito importante porque ela é um ganho para a causa animal no sentido de preservar proteger a vida dos animais então o que ela tem no seu bojo? ela traz a proibição da eutanásia de cães e gatos por estabelecimentos como os centros de controle de zoonoses e canis públicos então é importante falar para a população que ela é específica para cães e gatos e quando esses animais eles são provenientes de centros de controle de zoonoses e canis públicos então por que isso é importante? isso é importante porque vai disciplinar a questão da eutanásia ou seja, você não vai poder resgatar um animal simplesmente porque ele está na rua e não tem um tutor mas ele está sadio e você eutanasiar só porque ele não tem dono o animal não tem culpa de estar na rua o conselho se reúne mensalmente este mês o assunto entrou na pauta e levantou outras questões como a necessidade de políticas públicas o poder público tem que cuidar mas nós cidadãos temos grandes responsabilidades então que é o que a gente chama de posse responsável então guarda responsável o termo mais adequado então a partir do momento que eu pego um animal eu tenho responsabilidade sobre ele então se você abandona um animal você está contribuindo com isso então é campanha educativa para que as pessoas não abandonem animais nas ruas que quando você pega um animal você adota um animal você tem responsabilidade sobre ele de cuidar da saúde da alimentação de você não abandonar esse animal nas ruas a intenção da proposta é incentivar a adoção por meio de convênios com o setor público com entidades de proteção animal mas essa lei é uma lei que toca em vários outros pontos como a responsabilidade do tutor pelo seu animal de acordo com a lei o sacrifício de animais pode acontecer em casos de doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais olha aqui na capital da vacina já estão antecipando novamente a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 a população tem que se ligar nessa matéria para não perder mais essa chance de se imunizar reportagem no ar as cadeiras praticamente vazias indicam a baixa movimentação de pessoas no centro municipal de vacinação contra a covid-19 que fica na Universidade Federal do Maranhão esta semana a prefeitura de São Luís anunciou a antecipação da segunda dose para o público acima de 12 anos de idade além da dose de reforço para idosos acima de 60 anos profissionais da saúde acima de 18 anos e imunossuprimidos maiores de 18 anos só que muita gente deixou de ir em busca da imunização segundo a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde a meta é imunizar cerca de 12 mil pessoas mas até agora menos de 2 mil pessoas foram imunizadas nesta etapa esses dois dias devido a nossa a situação da grave de ônibus a procura ela foi bem mais baixa do que a gente esperava a gente tem quase 12 mil pessoas para ser vacinados dentro dessa antecipação e a gente teve uma baixa procura ontem e hoje também continua devido a falta de ônibus quem vem em busca da vacina sabe o quanto esse imunizante é importante na luta contra a pandemia que ainda não acabou que é para poder ficar que é para poder sair para algum lugar que a pessoa pode ir e também ficar livre de algumas doenças também então é bom vir tomar para que todo mundo venha ter saúde e acabar com essa pandemia em São Luís a taxa de vacinação já chega a 89% mas em todo o estado muitos municípios seguem em ritmo lento na campanha de imunização segundo o consórcio de veículos de imprensa o Maranhão possui o segundo pior índice de vacinação com a segunda dose contra a covid-19 com 58% de pessoas vacinadas com a primeira dose e apenas 37% com a segunda por isso recentemente a prefeitura devolveu 180 mil doses para o estado São Luís com a aceleridade da vacinação a gente já tem aí 100% das pessoas vacinadas com a primeira e temos aí quase 100% com a segunda dose estamos fazendo já a terceira dose dessas pessoas então a gente tem vacina suficiente para toda a nossa toda a nossa demanda e para ajudar outros municípios né a gente teve condições sim de fazer essa devolução dessas doses para conseguir a aceleridade em outros municípios que estão precisando eu vou para um rápido intervalo logo mais eu volto com o segundo bloco do nosso Voz das Duas nessa segunda-feira olha não é brincadeira a quantidade de pessoas que estão deixando de trabalhar de vender as pessoas que tem barraquinha canelô pessoas que trabalham no mercado informal estão parados sem trabalhar porque não tem ônibus quer dizer a justiça é conceder uma decisão para que proibindo a greve né 90% dos ônibus deveriam estar circulando em São Luís e o sindicato tem todo o direito né os trabalhadores tem todo o direito de reivindicar já que os salários estão atrasados certo agora os empresários quererem afirmar que não estão pagando os salários não tem aumento né porque não estão faturando é brincar estão brincando com a cara do povo estão fazendo o povo de palhaço e só num estado como o nosso num país como o nosso que acontece esse tipo de coisa que a população é feita de palhaço por vocês porque dizer que não tem lucro gente é absurdo absurdo ônibus sucateados né caindo aos pedaços eu não sei que esses caras investem até porque alguns motoristas estão fazendo função de cobrador e motorista né e aí o povo vão tá se lascando tá se lascando com isso aí e eu lamento muito que os nossos representantes também sejam tão lenientes com essa situação poucos estão aí botando a cara pra bater olha a nossa reportagem acompanhou de perto as indicações dos manifestantes que participaram do primeiro ato em defesa da volta às aulas nas escolas nas escolas municipais aqui da capital reportagem no ar representantes da sociedade civil e professores realizaram em frente a uma escola municipal do anjo da guarda um ato em defesa da volta às aulas esse é o principal objetivo deste primeiro ato é mobilizar toda a sociedade civil organizada o poder público o ministério público a iniciativa privada na perspectiva de que monte de forma urgente rápida e necessária um plano municipal de volta às aulas são aproximadamente 20 escolas municipais aqui na área Itaquibacanga cerca de 8 mil crianças e adolescentes estão sem aula das 260 escolas da rede municipal apenas 13 retornaram suas atividades para além da perda de conteúdo esse professor pontua que os estudantes podem ter problemas futuros pela falta de interação social O déficit educacional durante esses dois anos parado é enorme mas existem outros déficits existe a questão da interação social como você bem cita que é fundamental para esses alunos nessa faixa etária então certamente esses alunos terão problemas enormes psicológicos sociais ao longo de suas vidas depois de tanto tempo parado Esse pai presente ao ato se diz frustrado e questiona É muito frustrante para todos nós pais estamos vendo que nossos filhos já estão com estudos atrasados e o prefeito na sua campanha disse que prioridade tinha a educação a saúde o transporte e a gente vê hoje que a educação está de um caos e eu queria perguntar para o prefeito o que está acontecendo de real no fundo disso tudo porque todas as escolas voltaram a funcionar São Luís é a capital da vacinação e nossas crianças estão ainda fora da escola Olha, é o que eu tenho perguntado aqui praticamente durante todo o tempo estamos aqui à frente do VDR por que que os bares voltaram os cinemas voltaram o shopping igreja salão de festa tudo voltou e as aulas não voltam gente não é possível é uma pergunta que precisa ser respondida então para mim aqui mais para a população inclusive parabenizo aí os manifestantes por essa iniciativa Olha, falando em aulas vamos ver como está a preparação do aluno maranhense para o ENEM 2021 falta apenas menos de um mês para a realização das provas reportagem no ar ao mesmo tempo que eu estou muito ansiosa para que aconteça baixe aquele nervosismo de saber o resultado e qual vai ser meu futuro esta é Luísa e ela está se referindo ao ENEM ela está entre os mais de 3 milhões de estudantes inscritos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021 assim como ela Luiz Felipe também reconhece a tensão mas segue firme a gente está lidando com bastante tensão por conta da um mês para esse vestibular mas é preparo estudando revisar tudo o que a gente aprendeu nesses 3 anos de ensino médio teve a pandemia que nos atrapalhou mas nós seguimos no preparo nessa reta final para segurar a tranquilidade de quem tenta garantir sua aprovação no ENEM os professores tem que passar algo que vai além do conteúdo para você poder utilizar argumentos diferentes exemplos diferentes daquele mesmo problema está entendendo? então eu quero responder quem serve disso nas empresas de rede social a sala de aula é lugar de acolhimento principalmente porque a gente está saindo de um momento bem delicado que a nossa sociedade vivenciou um momento que abalou muitos jovens a gente tem muitos jovens que ficaram realmente confinados durante praticamente um ano inteiro então mais do que nunca na pedagogia a gente precisa acolher esse aluno a gente precisa dar a esse aluno esse conforto emocional até espiritual por que não dizer porque de fato eles estão vindo de uma situação ruim de que estavam trancados em casa estavam desestimulados então agora o trabalho além de pedagógico além de ser um trabalho intelectual é um trabalho também muito mais humano humanizado as provas vão acontecer nos dias 21 e 28 de novembro nas versões impressa e digital apesar do curto espaço de tempo para assimilar conhecimentos o professor passa algumas dicas o aluno tem de se focar naquilo que é mais importante então ele teve o ano praticamente inteiro para estudar todos os conteúdos de todas as disciplinas de todas as áreas de conhecimento e agora ele vai focar naquilo que mais é cobrado no exame então ele não tem mais tanto tempo a perder e vai revisar os conteúdos que aparecem mais nas questões se você buscar na internet você encontra de 2009 até agora nesses últimos 10, 11 anos quais os conteúdos por disciplina mais tem sido cobrados no Enem eu acho que chamar a atenção para esses conteúdos agora numa sala de aula por exemplo para o aluno ver isso na sala e depois resolver questões em casa é o melhor fazer para que ele chegue mais confiante para fazer essas provas no dia 21 e 28 de novembro olha se você está buscando um local para passar momentos extraordinários com a sua família procure hoje mesmo a pousada e restaurante Unicamp lá você encontra pratos típicos da culinária do Espírito Santo aqui de São Luís vai pagar aí pratos a partir de 50 reais não vai pagar nenhuma taxa lá no Unicamp pousada e restaurante Unicamp fala lá com o Neto vai passar momentos extraordinários está o telefone na tela 991-7234-56 pousada e restaurante Unicamp eu vou por um rápido intervalo logo mas eu volto com o último bloco do nosso Voz das Ruas nessa segunda-feira Voltei só para despedir de vocês e estou sendo esperando que tanto a questão da segurança que haja semana-feira diferente da semana passada as pessoas possam ter segurança nos seus bairros na sua casa e que a questão do ônibus se Deus quiser seja resolvida hoje com essa reunião a todos uma excelente segunda-feira fique aí com o Mega Ofertas tchau tchau